Fala Techers, olha eu aqui de volta com mais um TechCast do TechZoom O óculos está caindo porque eu ainda não me acostumei a usar Mas é o seguinte, hoje eu quero voltar a falar sobre Bootstrap para vocês Que é um assunto que fez muito sucesso no passado aqui no canal E eu acho legal que ele retorne e retorne de um jeito correto Então o que eu vou fazer a partir de agora é toda quarta-feira apresentar algo novo Para trabalhar com front-end e com destaque especial ao Bootstrap Que é um grande framework para quem quer criar sites e interfaces de usuário Bem modernas e responsivas E é importante para que o seu site seja acessado em qualquer dispositivo Seja ele um celular, um tablet, uma TV ou até mesmo no computador Assim o seu layout, o seu design, a sua página Ela vai se comportar do jeito que você quiser Independente de como o usuário está consumindo o seu conteúdo Ou acessando o seu site Hoje eu quero voltar a falar do LayoutIt Que é uma plataforma online gratuita para a criação de layouts De estruturas com o Bootstrap 4 O bacana é que o LayoutIt também ganhou uma ferramenta de grid Onde você pode montar o grid para depois desenvolver o seu site Ou a sua aplicação de um jeito muito mais fácil E todo mundo que trabalha com design responsivo ou páginas responsivas Sabe que o grid é muito importante Então eu vou apresentar o LayoutIt para vocês Vou mostrar esta nova ferramenta de criação de grid Na próxima semana eu continuo mostrando para vocês Ferramentas para trabalhar o front-end do seu projeto E isso eu acho que é uma coisa que vai ser bem legal para vocês E a outra novidade é que toda quinta-feira Às 20 horas vai ter uma live do TechZoom Eu aqui falando com vocês ao vivo Para a gente trocar uma ideia Para a gente poder tirar dúvidas Do que vocês viram durante a semana no TechZoom E para a gente também poder fazer aí um contato mais próximo Então toda quinta-feira live oficial aqui no TechZoom Coloca na sua agenda E agora sim, aguenta aí Que logo depois da vinheta Eu volto com o LayoutIt e o Bootstrap 4 Voltei, Techers! E olha só, já estou aqui no site do LayoutIt Onde você tem duas ferramentas disponíveis Um editor, um criador de páginas Bootstrap Onde depois que você monta toda a estrutura Você pode exportar o HTML e trabalhar localmente E também um gerador de grid Que é bem bacana para você criar o grid aí da sua aplicação E poder criar projetos responsivos É legal depois também que você acesse o site oficial Veja toda a documentação que tem aqui Tudo o que é possível fazer Porque é bem importante que você domine a ferramenta Para tirar o melhor dela Então como eu sempre falo Não é só ver o vídeo e sair fazendo Dá um tempo para estudar Porque é muito importante Que você entenda o que está sendo feito Porque senão vai sair uma coisa muito louca Lá no final, um Frankenstein E vai ficar difícil até para você dar a manutenção Então, depois que você faz o seu login gratuito Você tem uma dashboard E nessa dashboard é onde você controla Todos os seus projetos Tudo aquilo que você já desenvolveu Utilizando o LayoutIt Você tem aqui para acesso rápido dentro da dashboard E tem também a parte de shares Que é onde você pode compartilhar O projeto que você está trabalhando De repente, você está em uma agência E tem várias pessoas responsáveis Um que é o criativo Que mexe com o Photoshop Que o Illustrator Que cria todo o layout E tem o desenvolvedor front-end Que é aquele cara que vai pegar A imagem que o cara lá do criativo Que o designer criou E transformar em código E eles podem fazer isso ao mesmo tempo Porque é legal Que enquanto você está criando a estrutura Quem fez o layout Veja se está correto De falar Ó, esse botão aqui Precisa de 3 pixels para a direita Opa, essa imagem é 2 pixels para cima Quem trabalha em agência E trabalha direto com o pessoal de design Sabe que é assim que funciona Se tiver um pixel de diferente Eles já reclamam E por incrível que pareça Eles têm um olho de águia Um olho de lince Que consegue ver um pixel para a direita Ou para a esquerda Errado Isso é incrível Então vamos lá Eu vou criar o nosso primeiro projetinho aqui Então ele pede para criar Eu estou trabalhando na parte de Bootstrap 4 Onde a gente cria o layout Depois eu vou mostrar o grid também Que é uma outra tela Até mais simples que essa Então aqui Quando você loga e cria o seu primeiro projeto Você cai nessa tela Onde ele já traz um template Um tema que você pode personalizar Ou pode alterar conforme você precisa Do lado esquerdo Você tem os menus Com todos os componentes e recursos Que você pode utilizar Então ó Você tem a parte de grid Você tem a parte de CSS Você tem a parte de componentes E tem também Olha só que legal A parte de JavaScript Onde você pode pôr um modal Um lightbox na sua página Você pode ter uma barra de navegação Um pouco mais trabalhada Com recursos feitos em JS E tudo isso prontinho aqui Pelo menos a parte visual Depois você pode trabalhar isso melhor No Visual Studio Code Ou no Brax Ou em qualquer outro editor de código Que você goste Então vamos fazer o seguinte Vou pegar aqui um componente Que é a navegação Você clica, arrasta e solta Aonde você quer E aonde ele for possível ser utilizado Ele já mostra Essa linha pontilhada Daí você solta Olha lá que lindo Ficou o nosso menuzinho lá Daí você pode editar Você vem, dá dois cliques E edita a palavra Então eu vou digitar Página principal Aqui no Profile A gente muda para Perfil E mensagens em português Para ficar bem legal Tá lá, mensagens Daí você vai editando E vai alterando Conforme você quiser Inclusive aqui também Você pode editar esse texto Pode editar o texto Que está aqui dentro E depois o link Você faz lá No seu editor de códigos E isso é bem legal Daí conforme você vai montando Deixa eu ir montando Algumas coisas Vou colocar um badge Vou colocar um thumbnail Aqui Puf Clico, arrasto e solto Aonde eu quiser Daí eu posso vir aqui Na parte de CSS E colocar um parágrafo aqui E assim ele vai montando Clicando, arrastando e soltando Legal que ele também tem listas Ordenadas e não ordenadas Então as listas ordenadas É aquele Um, dois, três, quatro Você joga aqui E as listas não ordenadas É aqueles pontinhos Ou quadradinhos Ou square E você consegue personalizar As listas Aqui mesmo Na verdade você consegue Personalizar a maioria Dos elementos Que você trabalha No Layout It Ele tem a parte de Styles Então você pode alterar Ele não te dá Muitos recursos Mas o bacana É que ele te mostra Como você pode fazer E depois Se você dominar O Bootstrap 4 Você mesmo pode Personalizar melhor E deixar ainda mais Com a cara do seu projeto Tudo isso depende Do seu conhecimento Mas pelo menos O Layout It Ele já te dá A base Para você iniciar O projeto E ó Bootstrap 4 A versão mais atual Do framework E você tem várias Outras coisas Que você pode ir Personalizando Então eu vou pegar A nave bar aqui Vou jogar ela aqui Tem duas Então essa aqui Está errada Esse menor não preciso Você remove Olha só que legal Daí Você pode personalizar O tipo Se você quer ela dark No dark mode ou não E também a posição Se você quer deixar ela No top Se você quer deixar ela Fixada aqui em cima Olha que legal Fica fixada Daí conforme você roda O seu site A barra fica fixa lá Está vendo Tudo isso ele já deixa Aqui para você Ou se você ainda quiser Deixar ela no padrão Daí ela fica Na linha ali Na estrutura básica Que você criou Depois de tudo pronto Você pode chegar aqui E dar um preview Assim você navega No tudo que você fez Lógico que está Uma coisa de louco Aqui né Não vai usar Um layout maluco Igual esse que eu fiz Mas você já tem Uma noção De como funciona Está vendo Lógico que também Aqui não tem link nenhum Porque isso você tem que pôr E depois do preview Você pode voltar Para o editor Alterar o que tiver Que alterar E clicar em download Olha só que legal Você pode copiar Apenas a div padrão Ali de tudo que você fez Então tudo que tiver Dentro daquela div principal Ele traz para você Que nesse caso É um container fluido Porque ele está responsivo Ele é fluido Ou você pode fazer O download apenas do html Ele vai criar Um arquivo .html Traseiro aqui Para o seu computador Ou você baixa Um zip E depois que você Baixa o zip Olha só É só descompactar Está aqui Ele cria uma pastinha Chamada src Aqui dentro está Toda a página O site que você criou Dentro do layoutit Lá dentro do editor No seu próprio navegador Daí você pode abrir O nosso amigo Aqui visual studio code E na pastinha Abrir o index E olha só Está aqui o html Montadinho Prontinho Para você editar E alterar apenas O que você quiser Ele tem também os js Principalmente do bootstrap Ele tem as fontes Que ele traz Geralmente é para algum tipo De gráfico De ícone Tem também o css Que na maioria Aqui dos arquivos São todos do bootstrap Mas ele tem um style.css Você personaliza Todas as classes Que o bootstrap utiliza E cria até novas Baseado em arquivos Que você mesmo criou Você pode criar aqui Um estilo css E usar ele Em conjunto com o bootstrap Não é só porque você está Com o bootstrap Que você não pode ter Outras coisas Você pode misturar Estilos seus Com estilos do próprio Framework E assim criar algo Totalmente novo O layout hit É isso Você consegue fazer Tudo visualmente Na tela do navegador Sem nenhuma dor de cabeça E sem nenhum Tipo de pagamento Isso que é bacana Agora a gente voltando Lá para o site Tem a parte do grid Olha só que legal Você acessa essa nova interface E você consegue criar o grid A estrutura do seu site Responsivo em minutos E olha só que legal Você tem as colunas E tem as linhas E assim você pode definir Se você vai trabalhar com pixels Se você vai trabalhar com porcentagem E também quantas linhas E quantas colunas você quer Você vai incluindo Está vendo? E depois é só pegar o código Olha só que bacana Você vai aqui Pega o código Que você precisa utilizar Aí no seu site Copia, cola E edita Personaliza Ou simplesmente usa Do jeito que você quiser E o bacana é também Que ele abre aqui Um link para o CodePen Você pode testar também Online em tempo real O grid Daí você consegue Analisar o HTML Analisar o CSS E ver se tudo Que você está pensando Realmente está funcionando E se vale a pena ou não Voltar a alterar alguma coisa Então eu acho que é super legal É uma ferramenta gratuita É uma ferramenta que te ajuda A trabalhar de uma forma mais ágil E fora isso Você ainda continua trabalhando no código Porque isso é importante Fazer tudo visual Às vezes não é o ideal O ideal é que você use uma ferramenta Para te ajudar Mas depois você põe a mão no código Porque só assim Você vai aprender de verdade Então isso aqui foi o layout it Foi uma apresentação super rápida E super direta Do que você pode fazer nele Eu quero no próximo vídeo Na próxima quarta-feira Trazer outras ferramentas de bootstrap Outros frameworks Aí meu amigo Nós vamos entrar em Vood.js Vamos abrir o React E ver ele funcionando Vamos criar várias interfaces Agora toda quarta-feira É dia de front-end Aqui no TechZoom Eu espero que vocês tenham gostado Desse novo conteúdo Deixe nos comentários O que você achou Coloque na agenda Esses novos vídeos Esses novos horários Aqui do canal Porque segunda-feira É dia de Codular e Glide Com o nosso aplicativo de delivery Quarta-feira É dia de front-end Aí vai vir o React Que vocês tantos me pedem Vai vir o Vood.js Vai vir o Bootstrap Vai vir um monte de framework Front-end aí Que está na moda E na quinta-feira Nós vamos fazer as lives Toda quinta-feira Oito horas da noite Eu ao vivo aqui no TechZoom E você aí na sua cadeira No seu computador Celular ou tablet Para a gente bater um papo Beleza? Não esqueça de curtir E compartilhar o vídeo Não esqueça também De assinar o canal Do TechZoom Clicar no sininho Para receber todas as notificações E a gente se vê No próximo TechCast Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto